Calcula a expressão 5y⁴ menos y², quando o y é igual a 3. Então, sempre que vemos um y, podemos simplesmente substituí-lo por um 3 para calcular a expressão. Então, isto transforma-se em 5 vezes 3⁴ menos 3². Tudo o que fiz foi, cada vez que vi um y aqui, coloquei um 3 ali. Sempre que vemos um y, colocamos um 3. Então, como é que calculamos isto? Temos de nos lembrar da ordem das operações. Lembrem-se, os parênteses surgem em primeiro lugar. Às vezes, referimos-nos a pendas. Deixem-me escrevê-lo. Pendas. Pendas. P para parênteses. E para expoentes. M e D para multiplicação e divisão. Têm o mesmo nível de prioridade. E depois, adição e subtração no mesmo nível. Se querem fazer isto corretamente, deve ser P, E, e depois multiplicação e divisão, estão ao mesmo nível, e a adição e subtração, estão ao mesmo nível. Mas, dizem-nos para fazermos primeiro os parênteses, mas depois disso, a exponenciação tem prioridade sobre tudo o resto. Então, temos de calcular estas potências antes de multiplicarmos ou subtrairmos o que quer que seja. Temos de calcular este 3 à quarta e este 3 ao quadrado. Então, vamos lembrar-nos. 3 elevado a 1 é apenas 3. É apenas 3 vezes si próprio, uma vez. Então, é apenas 3. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. 3 multiplicado por si próprio. Isso é igual a 9. 3 elevado a 3 é igual a 3 vezes 3 vezes 3. Ou poderiam ver isso como 3 ao quadrado vezes 3. Então, isso será 9. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é igual a 27. 3 à quarta é igual a 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Então, 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 é 9. Então, será o mesmo que 9 vezes 9. Isto será igual a 81. Então, agora sabemos quanto é 3 à quarta. Sabemos quanto é 3 ao quadrado. Vamos colocá-los na expressão. Então, isto será igual a 5 vezes 3 à quarta. 3 à quarta é 81. Então, 5 vezes 81 menos 3 ao quadrado. E temos aqui 3 ao quadrado. Isto é igual a 9. 5 vezes 81 menos 9. Vamos calcular 5 vezes 81. 81 vezes 5. 1 vezes 5 é 5. 8 vezes 5 é 40. Então, isto aqui é 405. Então, isto será 405 menos 9. Isto será igual a... Se subtraíssemos 10, seria 395. Mas estamos a subtrair 1 a menos do que isso. Então, é 396. E acabamos. Atenção 10,. Solo 30 x 2. Então, se tornou a mensagem. E acabamos. É o 11 to도. Vamos aufermelahar. Camino 30 x 2. 24 x 3. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.